Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, Selaime no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmute qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, Selaime no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmuta qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, Selaime no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmute qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Mantenha de força a atenção. Calma e concentrada, sentir passar a chama violeta pelo corpo até a alegria e a felicidade do teu poder começam a vos tornar mais leve e à vontade. Acalmai-vos internamente e sentir que ela é a misericórdia divina. Sua grande pureza de amor vem à vós e consome toda partícula de substância que nunca produz a perfeição. Considerai que o amor da chama violeta gosta de retirar de vós toda substância que não é uma pureza eterna. Então amareis cada vez mais esta chama violeta e quanto mais a amares, mais ela vos amará e por seu amor retirará de vós toda substância que merece ser uma limitação de vós. Assim, quanto mais utilizar-de, mais ela vos abençoará. Quanto mais vos parecer real e quanto mais a empregare para outros também de vós, além de vós, mas ela vos elevará. Sangemar Eu sou uma coluna de fogo violeta um foco de luz de energia cósmica que consome tudo que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta um foco de luz de energia cósmica que consome tudo que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta um foco de luz de energia cósmica que consome tudo que é negativo. Em nome do amado mestre Sangemar eu sou transmutador a chama violeta que atravessa o meu corpo etérico purificando, dissolvendo todas as impurezas manchas, cicatrizes e machucados nos transformando tudo em pureza cristalina e sem mácula. Em nome de nossa presença eu sou, chamo por vós, amado Sangemar e vós, grandes seres da chama violeta dirigir as purificadoras forças do fogo violeta através da minha aura corpo do pensamento e sentimento meu corpo etérico e todas as células do meu corpo físico através de toda energia e substância que vem a mim para se libertar e toda energia que leva o meu selo eu sou um pilar de chama violeta um foco de luz de energia cósmica que tem o poder de dissolver as vibrações negativas eu sou a perfeita expressão da sabedoria e amor divinos para dirigir e ajudar aos meus próximos eu sou o eu sou eu sou o eu sou eu sou o eu sou eu sou a chama violeta que atua em mim eu sou a chama violeta só me submeta a luz eu sou a chama violeta eu sou a chama violeta radiante como o sol, eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando eu sou a chama violeta que atua em mim, é luz, eu sou a chama violeta, só me submeta a luz eu sou a chama violeta, poder coge como o farol, eu sou a chama violeta radiante como o sol, eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando eu sou a chama violeta que atua em mim, é luz, eu sou a chama violeta, só me submeta a luz Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol Eu sou a chama violeta, radiante como o sol Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Meu coração é um chaca de fogo violeta Meu coração é a presa que Deus deseja Meu coração é um chaca de fogo galeta Meu coração é a presa que Deus deseja Meu coração é um chaca de fogo galeta Meu coração é a presa que Deus deseja Eu sou um ser de fogo galeta Eu sou a presa que Deus deseja Eu sou um ser de fogo galeta Eu sou a presa que Deus deseja Eu sou um ser de fogo galeta Eu sou a presa que Deus deseja Meu chaca laringe é uma roda de fogo galeta Meu chacalarinho é a pureza que Deus deseja Meu chacalarinho é uma roda de fogo violeta Meu chacalarinho é a pureza que Deus deseja Meu chacalarinho é uma roda de fogo violeta Meu chacalarinho é a pureza que Deus deseja Eu sou o ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou o ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou o ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Meu plexo solar é um sol de fogo violenta, meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violenta, eu sou a pureza que Deus deseja. Meu terceiro olho é um centro de fogo violenta, meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chaca da alma é uma esfera de fogo violenta, meu chaca da alma é a pureza que Deus deseja. Meu chaca da alma é uma esfera de fogo violenta, meu chaca da alma é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violenta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violenta, eu sou a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é um lote de fogo violenta, meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é um chaca de fogo violenta, meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chaca coronário é a pureza que Deus deseja. O chaca de base é uma fonte de fogo violenta O chaca de base é a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violenta, sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violenta, sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violenta, sou a pureza que Deus deseja Amém, amém, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os filhos e filhas de Deus Agora e na hora da nossa vitória Sendo o pecado, a doença e a morte Amém O Pai Nosso de Yoga Pai, Mãe, Amigo e Bem-amado Deus Que a pronunciação incessante e silenciosa Do teu sagrado nome Conduza-nos as tuas semelhantes Inspira-nos para que a nossa adoração As coisas materiais se transformem Em adoração a ti Que através da pureza dos nossos corações Possa teu reino de perfeição Vir à terra Liberar todas as nações do sofrimento Que a nossa vontade se torne mais forte Ao vencer os desejos mundanos E sintonize-se afinal com tua vontade perfeita Dá-nos o pão de cada dia Alimento, saúde e prosperidade para o corpo Eficiência para a mente E sobretudo teu amor e sabedoria Para a alma É tua a lei que diz Com a mesma medida com que medirdes Também vos medirão Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem Sempre atentos a nossa própria necessidade De tua imerecida misericórdia Não nos abandone no abismo das tentações Em que caímos pelo mau uso que temos feito Da razão que nos concedeste E quanto for tua vontade Submete-nos à prova ao Espírito Permite compreender que tu és muito mais Fascinante do que qualquer tentação Terrena Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias Do nosso único mal Para conhecer-te Não o conhecer Peço Porque o teu reino É o poder que aglora pelos séculos e séculos além A minha família Esposa Filhos Netos Genro Nora Irmão Onde toda a família Flameje a chama violeta sempre sobre ele Todo livrando de todo mal enviado A minha família Esposa Filhos Netos Genro Nora Irmãos E toda a família Flameje a chama violeta sempre sobre ele Todos livrando de todo mal enviado A minha família Esposa Filhos Netos Genro Nora Irmão E toda a família Flameje a chama violeta sempre sobre ele Todos livrando de todo mal enviado A minha casa é uma casa de fogo violeta A minha casa é como Deus deseja Na minha casa reina o amor que Deus deseja A minha casa é uma casa de fogo violeta A minha casa é como Deus deseja Na minha casa reina o amor que Deus deseja A minha casa é uma casa de fogo violeta A minha casa é como Deus deseja Na minha casa reina o amor que Deus deseja O meu bairro é um bairro onde flameja o fogo violeta O meu bairro é a pureza que Deus deseja O meu bairro é um bairro onde flameja o fogo violeta O meu bairro é a pureza que Deus deseja O meu bairro é um bairro onde flameja o fogo violeta O meu bairro é a pureza que Deus deseja A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de fogo violeta Que consome e transmuda todo o crime Vícios encaminhando-os sob a chama violeta para o bem A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de fogo violeta Que consome e transmuda todo o crime Vícios encaminhando-os sob a chama violeta para o bem A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de fogo violeta Que consome e transmuda todo o crime Vícios encaminhando-os sob a chama violeta para o bem O estado do Rio de Janeiro é um estado de chama violeta Que consome e transmuda todo o mal Vícios encaminhando-os sob a chama violeta O estado do Rio de Janeiro é um estado de chama violeta Que consome e transmuda todos os males Encaminhando-os às pessoas mal-intencionadas Para o seu devido lugar e corrigindo-os Até que elas se fundam com a chama violeta O estado do Rio de Janeiro é um estado de chama violeta Que consome e transmuda todos os males Encaminhando-os às pessoas mal-intencionadas Para o seu devido lugar Corrigindo-os até que elas se fundam com a chama violeta O Brasil é um país de chama violeta O Brasil é uma tocha de fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo e judiciário No Senado Federal Nas câmaras de deputados federais e estaduais Municipais Consumindo e transmutando toda a corrupção Substituindo-os políticos Corruptos por homens interessados Nos problemas da sociedade Especialmente aos excluídos e aos famintos E os pobres O Brasil é um país de chama violeta O Brasil é uma tocha de fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo, judiciário No Senado Federal Nas câmaras de deputados federais e estaduais Consumindo e transmutando toda a corrupção Substituindo-os políticos Por homens interessados Nos problemas da sociedade Especialmente aos excluídos Aos famintos e aos necessitados O Brasil é um país de chama violeta O Brasil é uma tocha de fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo, judiciário No Senado Federal Nas câmaras de deputados federais Estaduais e municipais Consumindo e transmutando toda a corrupção Substituindo-os políticos desonestos Por homens interessados Nos problemas da sociedade E especialmente aos excluídos Aos famintos e aos necessitados Chama violeta Chama violeta Desce sobre a terra Chama violeta Desce sobre a terra Defende nossa terra Defende nossa terra Comanda tudo sobre a terra Instala-te sobre a terra Controla tudo sobre a terra Toma a possessão da terra Toma a possessão da terra Envolve-nos todos sobre a terra Dá a vitória à terra Espalha-te sobre a terra Espalha-te sobre a terra Espalha-te sobre a terra Liberta-nos sobre a terra Liberta-nos sobre a terra Liberta-nos sobre a terra São Germão Como o Shohan, palavra tibetana para México O santo Do sétimo raio E o guardião da sétima era de ouro É o responsável por seu crescimento espiritual E pela evolução deste planeta Me foi dado o poder E o desejo de curar todas as almas Com o poder da transmutação do raio violeta E o poder curativo da chama violeta Todos os grandes seres de luz Oferecem sua ajuda e orientação Para esta grande tarefa de iluminar a terra E todas as almas com a luz A sétima era de ouro É o tempo de restauração da ordem Do equilíbrio Facilitando nossa jornada Jornada de retorno A abóbora de luz maior Depende de nós dois ajudar Para que a luz desça novamente Para a terra E para todas as almas Com essa finalidade Estou ao seu lado Como o seu irmão São Germão Jesus veio ensinar No caminho do Cristo encarnado Não apenas em si mesmo Mas como herança De todo filho e filha de Deus Que é seguir seu exemplo Eu sou Deus em mim É o caminho A verdade E a vida Em 1 Coríntios 6,19,20 Paulo Apóstolo diz Você Mas não sabe Que seu corpo É o templo do Espírito Santo? Quando entramos Em uma igreja católica E percebemos O Santíssimo Exposto no Sacrário Nós nos ajoelhamos Em reverência Pois bem É preciso lembrar Que o Santíssimo Está continuamente Exposto no Sacrário Da Câmara Secreta Atrás do Chakra Do seu coração A única morte Que deve ser vencida Como último inimigo É a transição Antes que a alma Tenha cumprido Sua missão Assumimos um compromisso Com o Pai E devemos cumpri-lo Até o fim Antes de podermos Regressar ao lar Livre da roda viva De encarnações Esta é A segunda vinda Do Cristo Ele deve Desabrochar No coração De muitos E muitos Filhos da luz Em outras palavras Muitos Filhos de Deus Encarnados Encarnados Atualmente Terão A oportunidade Única De manifestarem-se A totalidade Do Cristo Como esta segunda vinda De Cristo Vem também O gerdamento Os demônios Sabem que para ele É a hora final E atacam Os filhos Da luz Desesperadamente É preciso Proteger E cuidar Do corpo físico Pois sem ele Não podemos Completar Nossa missão Servindo Nosso corpo Como templo Sagrado Para o Cristo Manifestar-se Se eles Destroem Nosso corpo Não podemos Atingir A consciência Crística A proteção Dos mantas E os comandos De luz Para São Miguel O arcanjo Torna-se Intrescindível Não creia Na mentira Que você deve Morrer Para tornar-se Mortal Para livrar-se Do pecado Aproxime-se De Deus E ele se Aproximará De você A imortalidade Deve ser Atingida Aqui E agora A transmutadora Chama Violeta Pode nos libertar Da consciência De pecado E morte O conhecimento Compreensão E aplicação Da lei Mostra-nos O poder Dado Aos Filhos De Deus Todos os direitos Reservados Autorizam a reprodução Do conteúdo Desta página Em outras páginas Da web Para fim de estudo Exclusivamente No site www.eusoluz.com.br Formatada por TheRaios7 Youtube